A China, líder norte-coreano Kim Jong-un, visita à China e presidente chinês, Xi Jinping, diz que apoia as conversações com os Estados Unidos e a desnuclearização. Os Estados Unidos, autoridades no Havai, dizem que há duas novas fissuras, emitir lava e gás em Leilán Estates, onde restaram já 12 eventos eruptivos do vulcão Kilauea. Arménia Os arménios estão extremamente satisfeitos por Nicole Panchinian se tornar o seu primeiro-ministro. Austrália, por entre receios de ataques terroristas, a Austrália vai aumentar em 300 milhões de dólares o orçamento anual para melhorar a segurança aéreo-portuária. Na Índia teve lugar um casamento em massa organizado por membros de uma comunidade tribal desprivilegiada em vila na zona ocidental do país. Legenda Adriana Zanotto